Mãe, África Mãe, África Mãe, África Sonureu Sonureu, África Un alito di vento nel sole africano Donne vanno all'acqua col brusio delle formiche Sensazioni permangono da sempre La fame, la sete, le piramide antiche La bellezza riempie ogni colore Il deserto, il silenzio, il rumore Il finto africano è caldo e potente Pieno di storia, la storia di un continente Sono di bongo irregolare, rimbomba Un vecchio leone sbaviglia all'ombra Sono di bongo irregolare, rimbomba Un vecchio leone sbaviglia all'ombra África África Son 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 Suenureu, suenureu, suenureu africade Suenureu, 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 suenureu africade C'é una esposa bambina che piange Perché non é stata ancora infibulata Quando invece dovrebbe sorridere Que a sua vida foi salvada E o zanzaro é mosca e a africa é o seu regno A malaria, a migração e o modo indigno Todos sabem, mas ninguém faz nada E a dismisura a riqueza é indiferente A africa é um sonho, uma terra depredada De sua diamante é uma madre desperada África é um sonho, uma terra depredada De sua diamante é uma madre desperada África, África Sonho, sonho, sonho Sonho, sonho Sonho, 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 sonho O africano Per mil e uma razão serve mais ajuda Se de fama e hanno tolto o loro tudo Africa não é só o fumo do Marocco Mas bella gente onde tudo custa pouco Custa pouco poderá salvar Um grande cuore medicina para curar Custa pouco poderá salvar Um grande cuore medicina para curar Custa pouco poderá salvar Um grande cuore medicina para curar Suono de bombo irregolare, rimomba Um velho leone svaniria all'ombra Suono de bombo irregolare, rimomba Um velho leone svaniria all'ombra África, África, África Som... 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 Sujureu, 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 sujureu Afeganistão Afeganistão Áfricação Áfricação